O Nubank é um exemplo de uma startup que disruptou o seu mercado. No dia 1º de novembro, eles anunciaram que vão abrir capital, que vão fazer uma oferta pública inicial. No passado, o próprio Warren Buffett investiu 500 milhões nos caras. E outra coisa, estima-se que nesse IPO, eles vão bater uma valorização entre 75 a 100 bilhões de dólares. Assiste esse vídeo até o final que eu vou te dizer se eu vou prospectar eles ou não e eu tenho um hack muito importante que vai fazer uma diferença absurda no teu negócio. Bora entender quais são os seis segredos de crescimento que o Nubank usou na sua estratégia. Escalar uma startup é um grande desafio, independente de você ter capital ou não. Agora, antes da gente entrar na estratégia do Nubank, eu quero te pedir uma coisa. Cara, se inscreve no canal, deixa sua curtida, eles façam que o nosso conteúdo chegue em mais pessoas. Isso é um hack de escala que eu estou usando contigo agora. Me ajuda nessa que eu tenho certeza que você vai curtir o conteúdo. Bom, o primeiro ponto de atenção que a gente pode analisar na estratégia do Nubank. Eles são muito orientados a métricas e a dados. E eles começaram todo o jogo dele usando uma estratégia pouco utilizada pela maior parte das empresas chamado Member Get Member ou Programa de Indicação. O que o Nubank fez? Lá no início, os primórdios do Nubank, você não conseguia se tornar cliente do Nubank. Eles criaram duas coisas. Primeiro, eles criaram uma grande escassez. Se você olhar na internet, você vai ver diversos artigos comentando que tinha um grande desafio de conseguir um convite. O que eles fizeram com isso? Eles estão usando, primeiro, escassez. Tudo aquilo que não está disponível tem mais valor. Segundo, eles incentivaram que os próprios usuários convidassem outras pessoas para fazer parte do Nubank. Com essa estratégia, eles reduziram o custo de aquisição e conseguiram trazer clientes praticamente a preço zero. Além de ter explorado um excelente marketing viral, que fez um grande boca a boca. Todo mundo falava que banco é esse que você não consegue solicitar uma conta, que você tem que ser convidado, que é escasso, que não está disponível. Segundo, foco no cliente. O Nubank está no setor bancário, que é um setor muito tradicional, muito conhecido por ser burocrático, por ser lento e por não resolver a vida do cliente. Me conta aí, a tua última experiência ligando com o call center? Cara, eu já fiquei 40 minutos tentando resolver um problema e não consegui. O que acontece? Nos bancos, o atendimento é visto como um custo e normalmente eles terceirizam esse atendimento em empresas que vão cobrar um minuto menor pelo atendimento do cliente. Já o Nubank não. O foco dele é totalmente no cliente. É um time próprio, com muita cultura e foco na excelência. Uma história que ficou bem famosa foi um cliente que teve seu cartão de crédito cobrido pelo cachorro. E aí ele entrou em contato com o Nubank, o atendente não só solicitou um novo cartão, como mandou para a casa desse cliente um brinquedinho, dizendo, cara, com uma carta escrita à mão, falando assim, olha, aqui está um brinquedo para o seu cachorro para ele não voltar a comer o seu cartão. O cliente que passou por essa situação tirou uma foto, colocou na internet e essa foto viralizou. Isso gerou uma publicidade enorme para o Nubank e ficou muito famoso como um processo de encantamento do cliente. Agora, você imagina um banco tradicional fazendo alguma coisa semelhante, uma vez que ele olha para o atendimento ao cliente como se fosse um custo e não como sendo uma oportunidade de fidelizar e ampliar a percepção de marca? Pois é, nesse ponto, o Nubank deu aula. Não só criou um brand, até no seu nome, né, nu, de transparente, de sem roupa, mostrando a verdade, quanto fidelizou e encantou seus clientes de uma maneira completamente diferente. Não sei se você é cliente, mas se você tiver qualquer problema, você entra no chat, é uma experiência incrível, não tem espera, não tem ouro, não tem nada. E todas as vezes que eu interagir com o Nubank, eu consegui ter todos os meus problemas resolvidos. O que é isso? Isso é uma estratégia centrada no cliente. Se você der uma bugada com a palavra inovação no Nubank, você vai ver uma penca de notícias falando. Nubank está entre as 100 empresas mais influentes do mundo, entre as 50 mais inovadoras. Então, assim, o Nubank conseguiu botar o Brasil, botar a América Latina no radar da inovação. Muitos foram serviços criados de maneira completamente diferente. Tanto que você não vê no setor bancário, quanto mostra um apreço e uma necessidade de fidelizar e encantar um cliente de maneira completamente diferente. Agora, o que é isso? Tem duas coisas aqui. Sem dúvida nenhuma, os caras têm uma pegada muito forte de inovação, mas isso é um sinal de cultura forte. Então, eles têm não só um propósito claro, que é revolucionar o setor bancário, como também uma visão, onde tudo que eles fazem é centrado no cliente. Na entrada do Nubank, tem um papel de parede mostrando dinossauros, sendo cada dinossauro com a cor de um dos bancos tradicionais. E no centro, caiu um meteoro, onde sai uma fumaça roxa, mostrando que eles vão passar o rodo no setor bancário. E, sem dúvida nenhuma, você pode achar que é bobo ter esse desenho, que não é nada demais, mas ele está passando uma mensagem muito clara para todos os colaboradores. Todo mundo que chega no Nubank e passa por essa imagem e entende. Esse é o nosso propósito. Mais forte do que, sei lá, minha missão, minha visão e tal, é você olhar que a tua empresa vai revolucionar o setor. Isso atrai cada vez gente melhor, que está empolgada, que está apelhada, que está centrada em fazer a diferença. Inovação e cultura é um jogo que não tem como competir. Quarto segredo. O Nubank consegue fazer polêmica como ninguém. No início do ano, eles anunciaram que a Anitta tinha entrado para o borde. Você pensa assim, né? Poxa, Anitta no borde do Nubank, faz sentido ou não faz sentido? Independente se faz sentido ou não, o que eles conseguiram é criar um grande boca a boca. Todo mundo falava, ah, é ação de marcas, a Anitta não deveria estar lá. Eu vi gente comentando num vídeo meu no TikTok, dizendo assim, ah, vou cancelar meu cartão, não quero Anitta no Nubank e tal. Independente. Primeira coisa que você tem que entender, não existe publicidade negativa, existe apenas publicidade. Se as pessoas estão falando de você, independente de estar falando bem ou mal, você aumenta a percepção da tua marca e foi exatamente o que o Nubank fez com maestria quando anunciou que a Anitta virava uma conselheira do Nubank. Além disso, eles conseguiram ir para uma outra camada, abrindo visibilidade numa classe social que acompanha a Anitta, que não necessariamente era o mesmo público que estava acostumado a ser cliente do Nubank. Estratégia campeã. De novo, baixo custo de aquisição, alta visibilidade e muitos novos clientes vindo de uma estratégia simples e boba que ninguém entendeu o que eles estavam fazendo. Segundo informações do CrunchyBase, o Nubank captou 2.3 bilhões de dólares. 2.3 bilhões de dólares. Isso é um volume de recurso muito alto. Agora, não tem como você conduzir uma estratégia dessa sem você ser muito bom em Venture Capital e você atrair muita visibilidade dos investidores. É claro que no final do jogo esses investidores vão sair rindo de orelha a orelha durante o IPO. Agora, para fazer todo esse barulho, essa revolução tecnológica, um produto disruptivo e toda essa inovação, era necessário muito capital. É difícil executar uma estratégia como a do Nubank que durante todos esses anos abriu mão de lucro e sempre reinvestiu de maneira agressiva na expansão e no crescimento da empresa sem saber fazer uma boa captação. O que eles usaram é um conceito que a gente chama de Venture Capital ou Capital de Risco, onde você dá parte da tua empresa para um investidor e esse investidor entra com dinheiro que financia o teu crescimento e você não precisa se preocupar no curto prazo com a rentabilidade. Você consegue escalar a equipe, escalar a operação usando essa grana. Agora sim, por mais que você possa achar assim, ah, conseguir dinheiro é muito fácil, inúmeras são as histórias de empresas de tecnologia, de startups que captaram fortunas e não conseguiram entregar valor para os seus investidores. Diferente da média de mercado que normalmente fracassa, o Nubank está dando uma aula de captação, execução e crescimento. Agora imagina, os caras votaram 2,3 bilhões de dólares, só que uma estimativa da valorização dos caras vai ficar entre 75 a 100 bilhões. Imagina o quanto que esses caras vão estar rindo de orelha a orelha e o quanto não vai retornar para quem entrou lá no início do Nubank e acreditou nesse projeto. Sexta e última estratégia, um time de primeira. Não pense que você vai conseguir fazer algo grande sem ter um time de primeira. Tantos fundadores já tinham grande experiência em execução de projetos em empresas de alto crescimento. Se você analisar o LinkedIn dos caras, você vai ver, eles já tinham passado por experiências semelhantes. E executar um projeto como esse é um grande desafio sem dúvida nenhuma. Agora, se você quer crescer a tua empresa e chegar num outro patamar, você tem que entender, você vai ter que trazer gente boa. E gente boa só vem se tiver propósito, visão de futuro e crescimento. Para mim o Nubank é um excelente cliente para a Growth Machine e eu estou pensando em prospectar ele ao vivo e te mostrar exatamente o que eu faria para chegar na frente do David ou da Camila Junqueira e conseguir agendar uma reunião e, por que não, vender uma aceleração da Growth. O que acontece? Se esse vídeo bater sem comentários, sem comentários, eu vou fazer uma análise do LinkedIn deles. Eu vou analisar quem é a melhor pessoa para abordar. Eu vou descobrir os dados de contato. Eu vou analisar o que eles estão usando de tecnologia e ferramentas. Como eles estão expandindo o time dele e qual é a melhor porta de entrada para conseguir agendar uma reunião e vender para o Nubank. Então, comenta aqui que assim que bater sem, eu vou lançar um vídeo te mostrando exatamente como eu faria isso antes do IPO.